Abertura Às 10h15 da noite, os candidatos ao governo do Amazonas estarão frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antony, Omar Aziz e Wilson Lima. O mediador sou eu, Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. É amanhã, às 10h15 da noite, depois do programa do Ratinho. TV em Tempo, eleições 2018. 11h42min, está aí, está dado o recado do Marcelo Torres. Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa, já sabe, amanhã tem debate aqui na TV, depois do Ratinho, a partir das 10h da noite. E a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado, você sabe que o Emerson Santos, no nosso quadro, na minha casa agora, sempre tem uma pergunta certeira para te dar prêmios. Qual é a pergunta que o Emerson vai fazer? Qual é o dia do debate e a hora? É o dia, é 11 de setembro e a hora é 10h da noite, pouquinho depois do Ratinho. Se disser depois do Ratinho ou se disser 10h, está certo, não tem problema não. Vamos lá para o São Francisco, não é isso? O Emerson Santos foi lá para o São Francisco e é ele que traz o recado para a gente. 11h43min na minha casa agora com o Emerson Santos. Vamos ver aqui? Emerson! Oi, Márcia, tudo bem? Pois é, hoje eu estou aqui no bairro do São Francisco e eu quero saber qual é o nome desse Beco aqui. Beco Severino Vieira. Beco Severino Vieira. Como é o nome dela? Radassa. Olha só, Márcia, Radassa, telespectadora do programa da comunidade. Tem uma telespectadora aqui também, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Vai para onde, mulher? Vai para onde? Vou para casa. Vai para casa? Não, aqui é meu marido, trabalhando. Ah, entendi. Vai almoçar o que hoje? Eu adoro o programa, principalmente você. Ah, é? A Márcia, eu amo a Márcia de paixão, é a minha primeira vez com televisão. Então, eu amo a Márcia, quero mandar um beijo para ela, abraço e boa sorte em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu amo ela de paixão e você, principalmente, eu quero um abraço. Tô pronto. Obrigado, obrigado pela audiência. Eu te amo. Não vou abraçar muito, não, porque você tem a casada, né? Marido, tô indo ali só. Marido ali, né? Tô indo ali, não, tá lá dentro. Tô indo ali porque essa moça me chamou para mim ali em casa. Aí encontrei vocês. Entendi. Esse aqui também eu conheço. Beijo. Beijo de paixão. Obrigado pela audiência. Beijo para a Márcia. Então, pronto. Agora vem comigo, Tony. Foca, Tony. É o seguinte, vou cair aqui não, né? É o seguinte, eu vou ali na casa da telespectadora do programa da comunidade. Vocês sabem que amanhã, terça-feira, é o nosso debate, o debate da TV em Tempo, com a participação dos candidatos a governo do Estado. E hoje no programa da comunidade nós temos muitos prêmios, é claro. Oi, tudo bem? Muitos prêmios da TV em Tempo. Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui. Tudo bem, tudo bem? Tudo, tudo. Qual o seu nome? Rosilene. Dona Rosilene. A senhora mora há quanto tempo aqui? Mora há três anos aqui. É casada, solteira? Casada. Quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. Gosta do programa da comunidade? Adoro. E a Márcia, hein? Gosta da Márcia? Também, eu tenho vontade de conhecê-la, dar um abraço nela. Pronto, a Márcia veio um dia aqui. Olha, cama de mola, né? Gostei. É, olha aí, ó. Tá pensando o quê? Hoje com a participação dele, como é? Do Maurício? É, Tony? É o seu Maurício. Alô, golfinho! O seu Maurício tá na área. Minha amiga, é o seguinte, você que é telespectadora do programa da comunidade deve assistir a programação da TV em Tempo. Assiste as novelas mexicanas? Eu assisti, por enquanto eu não tô assistindo porque eu tô sem televisão. Ah, olha aí! Mas vai pra vizinha, né? É, eu vou pra casa da vizinha. Assistir. Tá certo. Seguinte, valendo esse prêmio aqui, é claro, da TV em Tempo. Eu gostaria de saber da senhora que nós temos o nosso debate, né? Eu quero saber quando será o debate da TV em Tempo e o horário do nosso debate. Amanhã, às 22 horas. Tem certeza? Tem. Será? Tem, certeza. É, então vamos pular, mulher. Vamos pular aqui, falou, falou, falou. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da TV em Tempo. Quer mandar beijo pra quem? Ah, eu quero mandar beijo especialmente pra Márcia. Ah, é? Isso, e também pros meus colegas, pra minha mãe, pro meu pai, que estão... Tá certo, obrigado pela audiência, viu? Obrigado pela companhia, pela audiência. Olha quem tem aqui, que é esse curumim aqui. Qual é o nome dela, sua filha? A Abigail. Hã? A Abigail. A Abigail. O nome dessa aqui? Maria José. Sua filha também? Minha filha também. Maria? Maria José. E o nome do curumim? Ah, esse aqui é meu primo. Qual é o nome dele? Ah, eu não... Não sei. Não sabe o nome do primo? Tia, pega ela. Esqueceu. Qual é o teu nome, menino? Andro. Hã? Andro. 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 Pensei que fosse Andro. Alô, Nilza! Caindo aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos aqui. Continuando aqui com a audiência. Deixa eu correr aqui. Deixa eu ver se eu tô em forma. Bora, Tony. Corre, foca, Tony. É o seguinte, gente. Vocês sabem que amanhã, às 22 horas, tem o nosso debate da TV em tempo. E você acompanhando o programa da comunidade, o No Quadro, na Minha Casa Agora. É o único quadro que leva prêmios para os nossos telespectadores. Olha o pão. Alô, pão. Olha o pão aí, ó. Tem pão manual? Ah, tem. Olha lá o pão manual. Dizem que aquele pão é feito no pé, né? Que história é essa que diz que o pão manual é feito no pé? É verdade mesmo? Não. Não, né? Não. Mas, gente, o pão é esse aqui, ó. Esse é o pão, viu? Aí você toma com... Qual o nome é aqui do... Dada? Dada Cardoso. Padaria? Cardoso. E o nome dela? Andriele. Olha que linda, Márcia. Vem comigo, Tony. Tem muito curuminha aqui. Deixa eu entrar aqui na casa da outra telespectadora aqui. Ei, como é o nome desse beco? É beco Marisa Mendes. Marisa Mendes? É. Ah, tá. E esse cachorro? Cachorro, Liana. Olha o cachorro, mulher. Cachorro. Vai lá, vai lá, curuminha. Pega o cachorro. Tem medo de cachorro. Deixa eu subir aqui na casa da telespectadora. Hã? Ela não morde, não? Só quando fecha a boca, né? Deixa eu ver aqui. Estão lavando aqui, gente. Meu Deus do céu. Vou cair. Segura. Olha aí, ó. Estou te falando. Olha o cachorro aí. Vamos entrar aqui na sua casa aqui. Eu dei uma corrida aqui. Eu estou meio... Eu estou meio... Meio cansado, sabe? Tem alguém tomando banho naquele banheiro. Deixa eu sentar aqui. Meu negócio é sentar em cama. Ai, tem uma vista legal. Ai, a cama de mola também. Tem uma vista legal aqui. Minha amiga, sente aqui. Sente ao meu lado aqui. Eu gosto... Qual o seu nome? Elayne. Dona Elayne. Você namora há quanto tempo aqui no bairro? 20 anos. 20 anos. A senhora é casada, solteira? Sou casada. Quantos filhos? Tenho três filhos. Quantos netos? Cinco. Já tem bisnetos? Não. Ainda não. E esse pão? Para mim, tomar café. Deixa eu ver esse pão, curuminha. Deixa eu dar uma olhadinha nesse pão aqui. Olha o pãozinho aqui, ó. Ê, rapaz. Um pãozinho com café preto e um leite. É bom demais, né? E esses curuminhas aqui? Vamos lá. Quem são? Tudo neto. Tudo neto. Filho e neto. E o nome dos netos? O Ander. Aí tem a... A Stephanie, filha. Aí tem a... Como é o nome dela? Como é o teu nome, menina? Que a avó não sabe. Qual o teu mesmo? É? Qual é o teu nome? A minha filha é Stephanie. Stephanie. E tem aquela ali na janela. Minha filha, Liana. É, tá certo. E o seu Maurício também tá aqui com a gente. Valendo um prêmio da TV em Tempo, eu gostaria de saber. Cama de mola também, já gostei. É o seguinte. Que horas... Aliás, que dia que vai passar e ter o nosso debate da TV em Tempo? Amanhã é 22 horas. Tem certeza? Tem. Que amanhã é terça-feira, dia 11. É, dia 11. Tem certeza? Tem. Absoluta. Será que ela ganhou, gente? Será que ganhou? Ganhou! Ganhou aqui, ó. O ventilador da TV em Tempo. Quer mandar um beijo pra quem? Pra Márcia. Eu não perco o programa dela. Você não tá? Você gosta da Márcia? Eu não gosto. Quem é que tá tomando banho aí no banheiro? É a Eti. Ei, Eti, rapaz. Sai do banheiro, Eti. Gente, aí tem um ventilador aqui. Agora, Márcia, é o seguinte. Deita aqui. Vamos deitar, mulher. Deita comigo. Márcia, é o seguinte. Cama de mola maravilhosa, né? A Márcia tem uma cama de mola, viu? Tem? É, tem. Lá, com as nuvens. Né, Márcia? Porque ela vive nas nuvens, né? Ela dorme numa cama de mola, viu? Sério? É, certo. Tô te falando. É, é o seguinte, minha amiga. Eu vou ficando por aqui com o quadro na minha casa agora. Quarta-feira eu volto, viu? Tá bom. Tá bom? Tá, vou esperar. Vai esperar? Vou. Vai? Com um cafezinho? Com um cafezinho. Com um pãozinho? Com um pãozinho. Então, pronto. Márcia, volto contigo nos estúdios. O quadro na minha casa agora. Obrigada, Emerson. Meu Deus, eu tava lá com medo. Ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou. Eu já tava lá com medo. Porque você ainda tá falando hoje, viu? Tá um bocudo você, tá? Você tá um bocudo. 11 horas e 51 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade na Minha Casa Agora. Veio especialmente lá do São Francisco. Muitos beijos! Muitos beijos pra todo mundo lá do São Francisco que acompanhou o programa hoje. Mandou beijo pra gente aqui. E o Emerson Santos, claro, levando essa alegria toda do Na Minha Casa Agora. Pra todos vocês que estão aí do outro lado. Sempre com aquela perguntinha básica e com a sua resposta e prêmios da variedade Salmo 91. Agora quem vem aqui na tela é o Valdir defendendo. Fala, Valdir. Alô, Márcia. Estamos de volta pra comprovar o resultado do hipermeno. O seu Antônio é aqui de Manaus. Seu Antônio, me conta. O hipermeno é bom ou não é, seu Antônio? Se não fosse verdade, se o hipermeno não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já tô com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. Viu aí o recado do seu Antônio? Agora vamos lá pra cidade de Belém. Belém do Pará. Lá o seu Raimundo toma hipermeno. Senhor Raimundo, como o senhor andava antes de tomar o hipermeno? Eu já andava devagar na rua. E agora não, depressa. Não, de jeito. E você vai ficar aí sofrendo com problemas de má circulação? Ninguém merece? Compre o seu hipermeno agora na promoção. São dois frascos por R$ 100. Pode pagar no cartão de crédito em duas vezes. Basta ligar agora. 9-9400-0058. É o novo telefone do hipermeno. Tire uma foto e ligue agora. 9-9400-0058. Ou corra pra nossa loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215, em frente à loja Bemal, ali da Floriano Peixoto. Hipermeno não está à venda em nenhuma farmácia. Obrigada, Valdir. Vamos lá. 11 horas e 53 minutos. Vamos trazer aqui denúncias de polícia, né? Dois homens foram presos suspeitos de estupro de vulnerável a duas indígenas em Tabatinga. Os crimes foram denunciados por representantes da Secretaria de Saúde indígena. E quem vai trazer os detalhes pra gente na tela é a May Chapiama. May? Pois é. Depois dos crimes serem denunciados por representantes da Secretaria Especial de Saúde indígena, que esses dois homens, um de 34 e o outro de 19 anos, foram presos, suspeitos de estupro de vulnerável. As vítimas são indígenas de uma tribo ticuna. Esse jovem de 19 anos já tem envolvimento em um estupro coletivo ocorrido no ano passado. A vítima, na época, tinha 11 anos de idade. O estupro teria acontecido em uma zona rural de Tabatinga. Esse outro homem, de 34 anos, foi preso por abusar sexualmente da prima da esposa dele desde 2011. Hoje, essa criança tem 12 anos e, segundo informações da polícia, ele estuprava a criança desde os 5 anos de idade. Eles foram encaminhados para a delegacia de Tabatinga e ficarão à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, 11 horas e 54 minutos. Olha só o que a gente traz para você que está do outro lado acompanhando o nosso programa. Infelizmente, uma atuação que não é porque é indígena que não responde o processo criminal, não, vai responder. Tem todo um inquérito que vai ser apurado e ele vai ser cobrado a responsabilidade dessas duas pessoas. Não é assim que acaba a história, não. Eles têm uma legislação específica, são atendidos por essa legislação, tem todo um aparato para acompanhar esses indígenas, mas eles não fazem o que querem, não. Não é assim, não. 11 horas e 55 minutos. Na noite de ontem, a polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas. Foi no Morro da Liberdade, zona sul da cidade. A equipe da ROCAM recebeu uma denúncia anônima pelo WhatsApp que na rua Joaquim o homem estaria traficando. Agora, olha a imagem que você está vendo aí. Ele foi encontrado com uma mochila com duas mil tronchinhas de supostamente cocaína e foi dada a voz de prisão para o homem. Ele foi encaminhado para o 24º Distrito Integrado de Polícia. A gente olha essa imagem, fica pensando se é pipoca, a Nilza disse que parecia isopor, farelo de isopor. Eu já olho, penso que é peito de velha, né? A gente está vendo aí um monte de imagem. Aí era bom se a pessoa botasse na boca, cheirasse e explodisse também, né? Mas não explodisse pelo menos aquele estalo para dar aquele susto e ela parasse de usar droga. Mas não para não. Duas mil trouxinhas, um prejuízo para esse homem e há só para você ficar esclarecido das informações, ele está com débito agora, com o tráfico de drogas. Ou você acha que o traficante da boca que ele trabalha vai virar e falar não, eu te perdoo aquele monte de droga que foi apreendido pela polícia e aí vai ser incinerado daqui a pouco. Você não tem dívida nenhuma comigo, não? Tem dívida! Está levendo tudo isso aí. Transforma esse dinheiro, é a dívida que ele tem agora com o tráfico de drogas. E se não pagar, é buraco, papito. É buraco! Na madrugada de sábado, no bairro Presidente Vargas, próximo ali à Avenida Caco Caminha, um homem foi assassinado, uma mulher ficou gravemente ferida. Mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Vamos acompanhar. O casal estava nesse terreno baldio, na Avenida Caco Caminha, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Segundo informações da polícia, homens chegaram em um carro e atiraram contra Israel Lins, de 18 anos, e Jaqueline Silva, de 25. O rapaz morreu na hora. Já Jaqueline ainda foi socorrida pela Unidade Móvel de Saúde, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os dois casos. Aí a gente está acompanhando mais um caso de execução e a outra levou a dela também. A mulher que estava com o homem levou o dela também, né? Está envolvido com criminalidade, é isso que dá. 11 horas e 57 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos trazer as notícias do Brasil e do mundo, 24 horas, lá direto do nosso portal em tempo. Roda pra mim. Olá pra você que nos acompanha. Olha, você sabia que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida? Pois é, o dado é da Organização Mundial de Saúde. E chama atenção, porque o maior grupo de risco está entre pessoas de 15 a 29 anos. No Brasil, o setembro ganha a cor amarela como o mês da conscientização contra o suicídio. Especialistas afirmam que além da depressão e ansiedade, o uso de álcool e drogas é o segundo fator que mais leva as pessoas a tirarem a vida. É bom ficar atento. E a Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restrição do imposto de renda na manhã desta segunda. O lote também vale para as restituições resituais dos exercícios de 2008 a 2017. As correções para os contribuintes que estavam na malha fina vão variar de 3,15% a 105,27% conforme a taxa Selic, que é o juros básico da economia. O crédito disponível soma até 3,3 bilhões de reais. Para saber se você teve a declaração liberada, é só acessar o site da Receita na internet ou ligar para o número 146. E o quadro de saúde do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue em melhoria de acordo com o último boletim médico divulgado no fim da tarde de ontem. O candidato está se alimentando por meio de uma sonda devido ao ferimento por faca na região do abdômen. Os médicos disseram que nos próximos dias Bolsonaro deve voltar a se alimentar normalmente. Atualmente, ele está internado no Hospital Albert Einstein na capital paulista. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acompanha o Em Tempo pelo site www.entempo.com.br A gente também está nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Uma ótima segunda para você e volta para o estúdio. Muito obrigada, Nicolas. A gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade. Amanhã tem mais agora. E amanhã também tem debate a partir das 10 horas da noite aqui no nosso canal aqui na TV Em Tempo e você não pode perder essa oportunidade de ouvir propostas. 11 horas e 59 minutos a gente vai trazer para você daqui a pouquinho vai entrar o nosso horário eleitoral gratuito. Acompanhe o debate amanhã a partir das 10. Tchau, pessoal. Até amanhã.